O que é isso? 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 Oi, 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 oi. Boa tarde a todos, declaro aberta a quinquagésima, oitava sessão ordinária, dia 14 de outubro de 2015. O que é isso? 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 A dó de providência é o sentido de acionar o setor competente para a roçagem, capinagem e substância de lâmpadas queimas na sexta travessa do Alto da Legião, no Maiado. Saudações da Câmara, vereador José Valdo Machado. Indicação número 589-2015. Senhor Presidente, o vereador que ele subscreve na Rua Regimental indica o Sr. Prefeito Chaves Ribeiro que a dó de providência é o sentido de acionar o setor competente para a roçagem, capinagem e substância de lâmpadas queimas na Rua São Caetano, no Alto da Legião, no Maiado. Saudações da Câmara, vereador José Valdo Machado. Indicação número 590-2015. Excelente, Sr. Presidente, o vereador que ele subscreve na forma de mental indica o Sr. Prefeito Chaves Ribeiro que a dó de providência é o sentido de acionar o setor competente para a roçagem e capinagem, substituição de lâmpadas, queima da quinta travessa do Alto da Legião, no Maiado. Saudações da Câmara, vereador José Valdo Machado. Indicação número 591-2015. Senhor Presidente, o vereador que ele subscreve na forma de mental indica o Sr. Prefeito Chaves Ribeiro que a dó de providência é o sentido de acionar o setor competente para a roçagem, capinagem e substância de lâmpadas e queimas na quarta travessa do Alto da Legião. Saudações da Câmara, vereador José Valdo Machado. Indicação número 592-2015. Senhor Presidente, indico ao Excelente Prefeito Municipal de Javes Ribeiro que isso assiste providência junto à Secretaria de Assistência Urbana no sentido de recuperar a escada e o corrimão na Rua Santa Clara, travessa no bairro da Conquista. Saudações da Câmara, vereador Nerval Reis. Indicação número 593-2015. A senhora que deteste aí, se eu não falo. Indica ao Excelente Sr. Prefeito Municipal de Ilhéus que este determina o soco competente que realize a operação tapa-buracos na Rua Américo Bezerra, no bairro da Barreira. Américo? Ah, na Rua, desculpa. Rua Américo Barreira, no bairro do Pontal, está aqui embaixo. Américo Barreira, no bairro do Pontal, para que seja possibilita a pavimentação da localidade. Saudações da Câmara, vereador Ivo Evangelista. Saudações, Sr. Presidente. Presidente, eu quero fazer um requerimento oral, contando com a doença desta casa. Encontra-se aqui no plenário desta casa, o Sr. Luiz Augusto de Oliveira, que é pai do aluno de seis anos de idade, que sofreu abuso sexual ali na escola, Heitor Dias. Então, esse pai encontra-se aqui e, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu peço, eu peço ver a Vossa Excelência, no sentido de dar dez minutos para o que o Sr. Luiz Augusto possa relatar sobre o acontecido naquela situação. É porque é um pai aflito de uma questão muito grave no colégio de doutor Dias, seis anos de idade. Então, ele encontra-se aqui e eu peço dez minutos para ele falar na sessão. Aprovamos ontem, aprovamos ontem. Tudo bem. Questão de ordem, vereador José Valdo. Alô. Presidente, eu entendo a preocupação. Gostaria de atenção dos vereadores aqui, por favor. Entendo a preocupação, é amigo meu, no coração. Estive conversando, vereador James, com o pai do aluno. Doutor Alisson, esse assunto, gostaria de atenção, pode mudar a gente nesse processo. Estive conversando com o pai do aluno. E eu entendo que a agressão sexual é caso de polícia. Precisa-se investigar isso. O pai, o aconteceu entre crianças em um recito escolar. Eu só gostaria que tivesse cuidado para não expor essa criança aqui. Entendeu? Aí depois investiga e a criança fica exposta. Pedir, eu conversei com o pai dessa criança, vereador Gorita. O fato político tem que ser exposto, tem que ser discutido. Mas, minha preocupação é com a exposição de um fato que não foi investigado, que está no campo das teorias. E, politicamente, a gente vai fazer o debate. Mas, só não gosto quando envolve criança. Mas, eu conversei com o pai, entendeu? Ou com a pessoa madura, ou com a pessoa amiga, que compreende o processo, para que ele não exponha a criança. É só uma preocupação, vereador. É só uma preocupação. Entendeu? É claro que é responsável e tal, mas é uma preocupação. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a vossa excelência entendeu a situação. Pela ordem, vereador James Costa. Sr. Presidente, combinado aqui com os pares da casa, solicito que seja...